Vamos fazer junto comigo uma lancheirinha pra Maria Isadora. Coloquei uns milhos pra cozinhar, deixei eles cozinhando ali por uns 30 minutos. Já peguei umas 3 bananinhas e levei no forno por 20 minutos pra assar, até elas ficarem assim, com a casca bem preta, pra elas ficarem bem assadinhas. Quanto mais assadinhas, mais doces elas vão ficar. Peguei essas bananas e coloquei no prato, fui amassando bem, pra fazer tipo uma pastinha, um creminho, não sei, um moussezinho, alguma coisa, mas a Maria ama comer isso. Eu já peguei ali a minha pasta de amendoim integral, ela é 100% vegana, ela não tem açúcar, não tem glúten, então já coloquei duas colheres aí bem cheias dessa pasta de amendoim, é bem saudável, né, pra ela poder comer no lanche da escola. Fui mexendo, fui mexendo bem, e coloquei uma colher de achocolatado. Eu não tenho, meu cacau acabou e faz tempo que eu não compro, porque tá meio caro, por isso que eu coloquei o achocolatado, o melhor seria o cacau mesmo. Daí já peguei o milho, ó, eu cortei ele em pedacinhos menores, coloquei um papel toalha pra se tivesse alguma aguinha do milho, e fui colocando aquela pastinha ali pra ser o docinho que ela vai comer. Coloquei naquela forminha ali de silicone, achei que ficou muito ruim, daí tirei a forminha e coloquei na lancheirinha mesmo. Fui ali ajeitando, ajeitando a lancheirinha pra ficar mais apresentável. E no fim ficou assim a minha lancheirinha, ficou feia, ficou simples, mas não tem nenhum industrializado, e são coisas que eu tenho certeza que ela vai comer, porque ultimamente ela não tem aceito levar de lanche bolo ou sanduíche, ela não gosta muito de comer essas coisas. Coloquei ali um guardanapo, né, um garfinho, daí peguei essa garrafinha dela, tinha esse suco aqui em casa, que é 100% suco, é um suco de maçã e tangerina, coloquei só um pouquinho na garrafa, pra ela beber mais água, e tá pronto.